as máquinas tops para você comprar aí até 600 reais eu sou Marcel Miranda seja bem-vindo ao meu canal peço a você que se inscreva aí no canal nós temos vídeos toda semana com dicas de barbeiro para barbearia para te ajudar para te inspirar aí para melhorar tá se inscreva no canal clique no gostei também não esqueça da notificação esse Sininho tá aparecendo aí para você clicar para receber todos os meus vídeos vídeos que eu posto toda semana agora eu vou aqui para o meu computador e vou te mostrar as máquinas aí que você pode comprar as máquinas tops aí as boas as boas máquinas profissionais você pode comprar até 600 reais essa é uma pergunta que me fizeram eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês então bora lá para o vídeo muito bem vamos aqui para o nosso vídeo vou falar basicamente de três máquinas que eu compraria se eu tivesse 600 reais tá eu começaria uma máquina boa que que você pode comprar com 600 reais eu vou falar de até 600 reais vou falar para você aqui da ProBasic tá se você tá começando então você só tem 600 reais para comprar uma máquina essa ProBase te atende ProBasic te atende perfeitamente por que Marcelo porque ela é uma máquina né resistente que aguenta o tranco tá aí se você quer economizar olha isso aqui ó ela vem com oito pentes tá ela vem com oito pentes se você for aqui na descrição você vai ver que o único problema dela aí ela é um pouco desculpadinha e também o motor dela é um motor ver ver ela tem além de ter dois anos de garantia né ela é um motor ver 6.000 se eu não me engano aqui ó 6.000 e ela tem 6.000 de rotação né de RPM é motor na verdade aqui de 3.000 não é muito forte 6.000 de rotação 6.000 de RPM esse que é o problema mas se você tá começando é uma máquina aí que pode atender bem né para depois você mudar e melhorar essa era uma das máquinas que eu compraria porque se eu tivesse só 600 reais a Marcelo e outras marcas cara trabalha muitos anos com a UAU eu acho que a UAU ela ela é bem resistente assim ela atende perfeitamente e a outra máquina que eu compraria seria essa aqui ó a super tape lembrando que eu tô aqui no mercado livre tá você acha tudo aqui super tape original aqui da UAU ela tá 483 também é uma máquina que eu compraria tá você pode vir aqui você pode vir aqui ver que ela vem com os pentes também só que ela não vem com todos os pentes né então para você que tá começando é uma máquina ideal tá a máquina super tape tá vamos ver aqui aqui eu vi a rotação do motor dela para eu não falar errado aqui na descrição dos caras bom então ó 24 meses de garantia já havia aqui você pode analisar esse aqui com calma depois tudo direitinho tá aqui ó motor V5000 a super tape ainda é mais forte que a anterior tá uma máquina que eu compraria motor V5000 atende porta bem atende demais além da lâmina dela que é uma lâmina boa de disfarce para você disfarçar é uma máquina que eu compraria numa boa se eu tivesse só 600 reais tá só não 600 reais é muita grana beleza pessoal outra máquina também eu vou falar só de três máquina hoje outra máquina que se você você achar tá não sei se ela vai tá aqui se você achar aí é uma máquina boa mesmo para você comprar e eu gosto muito trabalhei muitos anos com a marca com essa marca se você procurar você consegue achar ela aí até 600 reais 500 e pouco só você procurar com calma essa marca aqui ó mexe que clipe essa aqui ela tá a 698 tá motor V9698 olha que legal ela vem com todos os pentes até os pentes de disfarce tá vendo aqui esse esse também é um pente de disfarce é o pente um e-mail sem contar que a lâmina dessa máquina cara é uma lâmina fade é show de bola para disfarçar tá nossa é top demais tá bom gosto muito com certeza eu compraria se eu tivesse só 600 reais então respondendo a essa pergunta essa é uma essa as três máquinas que eu compraria se eu tivesse só 600 reais ela é umas máquinas top tá máquina boa mesmo eu compraria quero que você deixe seu comentário aí de sugestão de máquinas que você compraria se você tivesse pouca grana aí para ajudar a molecada que tá começando tá bom então a gente se vê reforçando se inscreva no canal temos vídeo toda semana aqui aqui para ajudar vocês com dicas e qualquer dúvida você tiver pergunte lá nos comentários valeu a gente se vê até a próxima